Marlon Fabiano, como é que está os preparativos aqui dos tritões de Solanópolis veteranos? Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso campo, né? Nosso time, graças a Deus, vem treinando forte, se preparando para mais uma mistura nesse final de semana, falta só a confirmação ainda da equipe, mas nosso time é isso, não para de trabalhar, não para de treinar, buscando a cada dia aperfeiçoar-se dentro do campo. A equipe dos veteranos de Solanópolis venceu o Banabuiu em casa e agora se prepara para também jogar em Banabuiu o jogo de volta? Não, eu acho que Banabuiu irá jogar em Jaguaribe, domingo pela manhã, se não me falha a memória, e nós estamos procurando um adversário para sábado, mas a gente ainda está vendo ainda, porque tem duas cidades querendo marcar presença aqui, então a gente está conversando com o pessoal, esperando a resposta até amanhã à noite. Há possibilidade de Milhão ou Deputado Irapan Vieira? Há possibilidade de Milhão ou Betânia, uma dessas duas equipes, virá fazer conosco esse amistoso, nesse sábado que vem, se Deus quiser. Adael, como é que está os preparativos aqui no campo da Santa Tereza, dos veteranos? Nós estamos nos preparando bem, a maioria dos jogadores veteranos estão vindo comparecendo no campo, estamos nos esforçando o máximo para o próximo amistoso, a gente está bem preparado e fazer uma nova e boa vitória, se Deus quiser, com qualquer adversário que venha nos enfrentar no sábado. E um abraço e obrigado por comparecer aqui no nosso treino. Valeu, irmão!